Olá pra você, ligadinho no Igreja em Saída, começando mais uma edição do nosso programa. Você sabe, né, aqui nesse nosso espaço que você fica por dentro das principais notícias da Igreja no Brasil e no mundo. Sempre uma alegria ter a sua companhia, como você pode perceber. Hoje estamos aqui no Santuário Nacional de Aparecida, fazendo o programa direto daqui, pra que você tenha uma semana abençoada, se juntando a todos vocês que nos acompanham, em oração, pedindo a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, pelas nossas vidas, pela nossa semana e por esse momento especial que estamos vivendo na Igreja, que é o período da quaresma em preparação para a Páscoa de Cristo. Aliás, tradicionalmente, após a abertura, o início da quaresma, na quarta-feira de cinzas, todas as dioceses e arquidioceses pelo Brasil aproveitam o fim de semana seguinte pra lançarem oficialmente a campanha da fraternidade junto ao seu povo. Isso aconteceu, então, por todo o Brasil ao longo desse fim de semana, como, por exemplo, lá no Regional Leste 1 da CNBB, que compreende todas as igrejas particulares do estado do Rio de Janeiro. Nós fomos com uma equipe até lá, então, pra acompanhar esse momento de abertura oficial da campanha lá no estado e a gente traz algumas falas sobre o tema da campanha e também sobre a vivência que é proposta por toda a igreja no Brasil pra nós fiéis. O grande tema é a quaresma, porém, a campanha da fraternidade sempre é aquele apelo que é muito próprio desse tempo, a caridade, a caridade concreta da amizade social. Então, nas diversas dioceses tem acontecido encontros de formação, o material que a CNBB distribuiu é um material excelente também e também pra reflexão de todas as camadas sociais, de todas as idades também, porque é urgente refletir sobre a amizade social. E é um tema que está no coração, diria, do Evangelho, uma vez que Jesus nos deixou esse grande mandamento de nos amarmos e, como diz o Papa Francisco, a amizade social é o amor sem fronteiras. E nós temos essa oportunidade, o Regional Leste 1, aqui justamente no Rio de Janeiro, vai justamente fazer uma abertura com as várias religiões, a várias diversidades e situações, lembrando justamente da importância de convivermos como irmãos e irmãs. Ou seja, nós sabemos respeitar-nos uns aos outros, viver cada um a sua fé, a sua cultura, a sua realidade e, ao mesmo tempo, conviver na paz. Inegavelmente, vivemos um tempo de disseminação de ódio, disseminação de divergências diversas, que é completamente contrária à lógica do cristianismo. O Papa Francisco, na Fratelli Tutti, ele fala sobre isso, ele fala sobre a amizade social. A amizade social que extrapola fronteiras, a amizade social que não tem a dimensão do tempo. O que nós estamos fazendo hoje aqui, no lançamento da campanha da fraternidade no Leste 1, e o que vamos fazer amanhã em todas as dioceses do nosso estado do Rio de Janeiro, é demonstrar, na prática, que a amizade social precisa, de verdade, ser um exemplo que nós vamos dar, nós cristãos e cristãs, vamos dar para o povo do nosso estado. E ainda falando do estado do Rio de Janeiro, olha que imagem bonita que a gente vai te mostrar agora. No sábado, em sintonia com essa abertura oficial da campanha da fraternidade em todo o Brasil, e aí, sobretudo, esse momento de cerimônia, celebrações de abertura no estado do Rio de Janeiro, o Cristo Redentor ficou iluminado de maneira especial, com uma iluminação diferente. A imagem do cartaz da campanha da fraternidade, que você aí de casa já conferiu várias vezes aqui no nosso programa, ao longo dos últimos meses, foi, então, colocada no Cristo Redentor, uma maneira da gente pedir também as bênçãos de Jesus Cristo, e que a gente possa contar com a sua ajuda, com o seu exemplo nesse itinerário, para que a gente consiga compreender o que a igreja quer nos propor, com essa reflexão da campanha da fraternidade, falando sobre fraternidade e amizade social. Que imagem bonita, né, para a gente começar, então, esse período quaresmal. E ainda falando da abertura oficial da campanha da fraternidade por esse Brasil, agora a gente confere como foi esse momento lá na Arquidiocese de Fortaleza, onde foi realizada uma coletiva de imprensa para falar com os veículos de comunicação católicos e também com emissoras seculares. Vamos acompanhar. Toda essa graça deve se transformar em atos concretos pelo bem que nós fazemos. Não dá, pelo menos para nós cristãos, para separar fé e caridade. Não dá para separar caridade e fé. Elas caminham juntas. E essa grande graça e essa grande alegria que nós temos em cada campanha da fraternidade, que não deve ser apenas um período de 40 dias enquanto dura a quaresma, mas a campanha da fraternidade, ela vem como reflexão que deve ser feita durante um ano. Ou seja, até que nós esperemos a próxima campanha da fraternidade. E essa campanha da fraternidade não termina apenas neste ano, mas ela se soma a todas as outras anteriores, para que a gente não trabalhe apenas com o tema, mas para que os temas anteriores, com o tema novo que é proposto, faça com que uma imensa graça e uma imensa alegria, nesse grande conjunto, nessa grande beleza, daquilo que foi refletido e que foi colocado em ação, chegue a todas as pessoas, principalmente sobre um olhar atento àqueles que mais necessitam. E aqui no estado de São Paulo, neste altar do Santuário Nacional de Aparecida, o presidente da CNBB, Dom Jaime Spengler, esteve aqui na manhã de ontem, de domingo, para participar desse momento de abertura da campanha da fraternidade para todos os devotos de Nossa Senhora Aparecida. Vamos conferir na reportagem como foi. A quaresma é tempo de penitência e conversão. No Brasil, inclui a cada ano uma campanha que incentiva a crescer no amor ao próximo, mandamento essencial para o cristão. Fraternidade e amizade social é o tema de 2024, e o lema é Vós Sois Todos Irmãos e Irmãs. Por isso, na manhã deste domingo, o presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Jaime Spengler, presidiu uma celebração para reforçar este importante momento. Um momento onde ainda o tecido social se encontra muito esgarçado e recordar essa verdade da nossa fé é importante. Nós precisamos reconstruir relações, buscar espaços de reconciliação, porque temos comunidades ainda divididas, temos famílias divididas, e isto não condiz com o espírito de um discípulo, de uma discípula de Jesus. Este domingo foi momento de celebrar a fraternidade, a amizade familiar e social, aqui no Santuário Nacional, com as bênçãos da mãe Aparecida. Aqui é a casa de todo brasileiro, aqui é a casa de todo cristão, não só aquele que é católico, mas aqueles que passam por aqui também, para conhecer a obra, para conhecer a igreja, o templo, as obras de arte aqui estão. Então, aqui é um local que agrega a todos, que atrai a todos. Por isso que também é importante esse tema, ser aqui, amizade social, a questão, nós Vós Sois Todos Irmãos e Irmãs, que é o lema, a importância de cuidarmos uns dos outros, estarmos cada vez mais unidos. A quaresma é um tempo propício para a nossa conversão pessoal, a nossa conversão eclesial, a nossa conversão social. A campanha da fraternidade chega exatamente num tempo onde nós, enquanto igreja, somos convidados a essa conversão. E a fraternidade, a amizade social, é um tema bastante evangélico, porque nos convida a sermos todos irmãos. E falando em famílias, amizade e celebração, foi assim com a família da professora Andréa. Na missa, unidas ao menos 15 pessoas da mesma família, para celebrar a fé e a fraternidade. É a primeira vez que eu visito, estou muito emocionada, e ainda mais nessa oportunidade, está sendo lançada essa campanha, de amizade, a campanha da fraternidade. Então, nós estamos muito felizes. A gente tem que rezar e pedir, principalmente pela intercessão de Nossa Senhora, para que todos nós tenhamos um coração mais aberto para essa amizade, para essa tolerância um com os outros. Esses dois lugares são emblemáticos. A sede nacional da Conferência dos Bispos do Brasil e o Santuário Nacional, onde todo o povo de Deus do Brasil se congrega sob a proteção da mãe aparecida. Por isso, é muito importante e significativo que a gente venha logo no primeiro domingo da quaresma aqui para fazer ecoar aqui do Santuário esse grito de conversão que é a campanha da fraternidade. E assim, esta campanha da fraternidade 2024 ensina que a amizade social é um valor precioso, é um dom de Deus. Levar para todos aqueles problemas que temos de comunicação, às vezes até de ódio, de oposições, levarmos a amizade. E isso vale para todos. Amizade pessoal, amizade familiar, amizade de nossos grupos, abrindo-se para amizade social. E o mundo será diferente. Será uma grande família. Feliz quaresma e feliz conhecimento e divulgação da campanha da fraternidade. Ela merece. Assim a gente encerra o nosso programa. Agradeço a você pela companhia. Lembrando que a gente se vê amanhã, nesse mesmo horário, tá bom? Até lá. E aí 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 Obrigado.